Fala, galera! Tudo bom? Tudo certinho com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou continuar falando da década de 80, porque dá-lhe época boa, criativa, né? Só que não vai ser de rock. Bora ver alguns filmes lançados em 1984, que são muito bons, fizeram muito sucesso e convenhamos. Se passar de novo, a gente assiste. 1984 foi um ano incrível para o cinema, com o lançamento de vários filmes que se tornaram clássicos e marcaram a época. Quem é que não se lembra do cinema em casa? Da tela quente? E da sessão da tarde? E eu vou começar com um clássico absoluto. Caça-Fantasmas é uma comédia sobrenatural, onde três parapsicólogos se juntam, montam uma empresa para caçar fantasmas em Nova York. O filme foi um grande sucesso, tanto de crítica quanto de público, e se tornou um ícone da cultura pop. E eu gosto tanto desse filme que eu tenho o LP dele aqui, ó. A capa tá meio judiadinha, mas o disco em si tá muito bom. E essa música tema, Ghostbusters, do Ray Parker Journal pra mim, é uma das melhores já feitas. O riff dela é incrível, gruda na cabeça. Ela tem uma construção melódica muito bem trabalhada, rica. E convenhamos, onde quer que você escute essa música, você lembra de quem? Do Caça-Fantasmas. Além da música tema, o carro dos Caça-Fantasmas, o Edton, também se tornou um ícone da cultura pop. Quem é que nunca quis dar uma dadinha naquele carro lá? Ou até mesmo ter aquele carro? Eu queria ter aquele carro. Ainda nesse ano, o aventureiro mais famoso do mundo teve a sua segunda grande jornada. Indiana Jones e o Templo da Perdição foi estrelado pelo Harrison Ford. É o segundo filme da franquia e foi dirigido pelo Steven Spielberg. Nessa sequência, o arqueólogo enfrenta grandes desafios em busca de uma pedra mística na Índia. O filme é cheio de ação, aventura, suspense e muitas cenas ficaram memoráveis, como aquela lá onde eles estão no banquete com os Tungui e degustam um delicioso cérebro de macaco, entre outras iguarias. Tchau, manquipre. E quem é que não se lembra do Sr. Miyagi e os seus ensinamentos lá, catando mosquinha com rashi? Não tem como negar que o Karate Kid está presente na memória de muita gente. Referências musicais, tretas escolares e o famoso golpe da garça são pano de fundo para uma amizade e exercício de confiança entre o mestre e o seu discípulo. Esse é um filme que ficou marcado pelas várias cenas de luta, pela história inspiradora e fez tanto sucesso que acabou se tornando um clássico. E se a gente falar de um filme de terror, onde o assassino é um serial killer que ataca suas vítimas em sonhos? A Hora do Pesadelo é um filme que passava no SBT no cinema em casa e sempre que anunciava eu assistia ele com meu pai. Eu passei a infância assistindo esse filme. Olha que criança fofa eu era. Ninguém sabe onde ele veio ou quem vai visitar a próxima. Ninguém sabe onde ele veio ou quem vai visitar a próxima. Ninguém sabe? E o Freddy Krueger também se tornou um ícone da cultura pop. Ele ficou muito marcado por aquele chapéu, a blusa listrada, a mão com lâminas. Uma curiosidade sobre esse clássico é que foi a primeira aparição no cinema do ator Johnny Depp. Outro grande sucesso de 84 foi o Footloose, que acabou se tornando um ícone de rebeldia e atitude para os adolescentes da época. Kevin Bacon é um adolescente que se muda para uma pequena cidade, onde a dança é proibida devido a leis locais conservadoras. É muito lembrado pela trilha sonora, pela música, a tema e as várias cenas de dança. Teve também um clássico da comédia, um tira da pesada estrelado pelo Ed Murphy no papel do detetive Axel Fowler. O policial de Detroit viaja para Beverly Hills para investigar o assassinato do seu melhor amigo. O filme foi um sucesso de bilheteria e a música The Little Zone, interpretada pelo Glenn Frey, acabou se tornando indispensável para a identidade sonora do filme. Outro classicão é o Gremlins, produzido pelo Steven Spielberg. O filme traz uma combinação de comédia com terror, além de, para a época, mostrar efeitos especiais que eram considerados incríveis. Não podia molhar eles, não podia deixá-los na luz do sol e nunca, jamais, sob hipótese alguma, alimentá-los depois da meia-noite. E esse é outro filme que sempre que anunciava eu assistia, cara, não perdia nenhuma vez. E se você parar para pensar, é meio ruim, né? É meio horrível, porque, meu, molhava ali um bichinho que era bonitinho e das costas deles saiam uns pelotes que se transformavam em outros Gremlins, só que Gremlins do mal, então eles saiam feios, com umas orelhas muito pontudas, uns dentão, assim, e eles queriam matar o Gremlins bonzinho, queriam matar as pessoas, saiam correndo atrás de todo mundo. O cara se parava a pensar horrível e a gente adorava. Teve também o primeiro filme da franquia, O Exterminador do Futuro, foi dirigido pelo James Cameron e estrelado pelo Schwarzenegger e a linda Hamilton. O filme apresenta uma trama onde um ciborgue conhecido como Exterminador é enviado do Futuro para assassinar Sarah O'Connor, cujo filho está destinado a liderar a resistência humana contra as máquinas em uma guerra futura. Arnold Schwarzenegger é... The Terminator. Mas ainda tiveram vários outros filmes lançados em 84 e que fizeram muito sucesso. Então diz aí, qual desses filmes passava e você não perdia? Qual deles é o seu preferido? Ou tem algum que você goste mais e que não apareceu aqui? Deixa nos comentários para a gente trocar aquela ideia e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON